Cada dia que se passa, aumenta a vontade de te encontrar Correndo com mil beijos e abraços, corremos juntos, vemos o tempo passar Vemos muito tempo perdido, muito tempo pra ganhar Não faço nada o tempo todo, ainda quero tempo pra descansar Todos nesse corre-corre esperam a hora do trem chegar Quem não tem nada a perder, ele não passa e pra quem tem acaba de chegar Vida é como vai e vem Nesse vai e vem ainda estamos todos no mesmo lugar O tempo passa, mas eu prefiro sentar e esperar Pra que tanta pressa se não podemos recomeçar Essa espera nos deixa Todo esse tempo perdido Mas essa pressa Passa o dia, passa a hora, passa o tempo, tudo passa rápido demais O tempo que temos não sobra, não tada, não espera, não volta atrás Mas a vida é como vai e vem Nesse vai e vem ainda estamos todos no mesmo lugar O tempo passa, mas eu prefiro sentar e esperar Pra que tanta pressa Pra que tanta pressa se não podemos recomeçar Essa espera nos deixa Essa espera nos deixa Todo esse tempo perdido Mas essa pressa nos tira O tempo de viver De viver De viver De viver De viver